Agora vamos a Brasília porque o Senado aprovou o projeto que aumenta para até 10 anos o prazo de validade da carteira de habilitação. Né, Vanessa Lima? Bom dia pra você. Quais são os outros pontos de destaque desse projeto? Bom dia. Um deles é um novo sistema de pontuação para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação que começa com 20 pontos e que vai até 40. Esse limite de 40 pontos é apenas para motoristas que não tenham cometido infração gravíssima. Terá uma regra específica para motoristas profissionais. Eles terão o teto de 40 pontos independentemente da infração cometida. E outra alteração muito importante é a extensão do prazo de validade da CNH para até 10 anos para motoristas com idade inferior a 50 anos. Como os senadores fizeram modificações no texto, ele volta para a Câmara dos Deputados a analisar novamente e votar. Salse, Roberta?